Fred Silveira para continuar falando de golpe, nesse caso aqui também envolvendo notas, mas não notas falsas. O que o cabra fazia, Fred, confesso para você que até agora eu não consegui entender, por isso eu peço que com toda a didática você explique aqui para o branco velho de guerra e também para o nosso pessoal em casa. Fred, na 44. Exatamente, Branquinho. Esse golpe não é um golpe novo e ele geralmente acontece nesses locais de grande movimento. Por quê? Geralmente o vendedor ou o dono da loja está tão entertido tentando atender e tentando vender que aí o golpe se torna fácil. O Wagner está aqui ao meu lado, o pessoal da Romulc, quem prendeu esse criminoso, que nem daqui é, chegou recentemente aqui no estado para tentar viver aqui, mas não deu muito certo para ele. como que consistia esse golpe? Ele aproveitava o grande movimento, aquela coisa do troco, não te dei 10, te dei 20, te dei 50, levava e faturava alto num dia, né, Wagner? Boa noite. Boa noite, Fred, Branquinho, todas as pessoas que nos assistem através da Record Goiás. De fato, esse indivíduo aí chegou a reportar para mim que em torno de 800, 700, mil reais num dia bom, um trabalhador trabalha o mês inteiro para ganhar 1.200 reais de salário, 1.300 reais de salário. Então, numa conta rápida aí por baixo, dá para tirar 6, 7 contas, trabalhando pouco. Segundo as palavras dele, e usando esse termo trabalhar, que nós sabemos muito mais, que é atividade criminosa, não pode se denominar aí como trabalho. A Guarda Cibiotropolitana, mais uma vez aqui através da Romulc, segue as diretrizes do nosso comandante-geral Eletor Paranho, se vem atender a região central de Goiânia, essa região da 44, que tem atraído muitos criminosos. Mais uma vez, o indivíduo que veio de outro lugar da federação, veio para Goiânia, estava tentando a sorte e acabou que o azar foi certo. Foi autuado aí pelo artigo 171, ciso terceiro, majorado, estelionato dele, que pode dar até 8 anos de prisão. Agora, Wagner, explica para quem está em casa, para o telespectador e até para o comerciante, como é que era essa engenharia criminosa dele. Até porque quem está assistindo falou, pô, vou ficar esperto. Olha, Fred, importante falar sobre isso. Nós assistimos o vídeo, né, dessa empreitada dele em alguns comércios aqui da 44. É absolutamente loucura o que ele faz. Em torno de dois minutos, ele conseguiu levar 300 contos de uma lanchonete, de outra loja, porque ele realmente induz o comerciante ao erro. Funciona assim, o comerciante precisa de dinheiro trocado para voltar a troco. Falta dinheiro trocado para trocos no mercado. Ele vem com dinheiro trocado ali em torno de 100, 150 reais, em notas de 2, 5, 10, 20. E aí ele vai trocando por 50 reais em uma nota só, 100 reais em uma nota só. 200 reais agora deu uma sumida do mercado, senão seria ainda pior. Então ele leva uma brincadeira dessa. Ele chega com 100 e vai embora com 300, 400, porque o vendedor está intertido atendendo clientes. A loja está cheia, ele sabe onde ele chega, tem uma lábia muito boa, como todo estelionatário. Sabe como fazer. Na hora da prisão, inclusive, ele disse que não é um crime que gera violência. Então é tranquilo a atividade dele. Reclamou de alguns golpes aí que ele dá, que gera poucos, 50, 80 reais, porque até num vídeo que ele está conversando comigo, ele fala que é mixaria, ele gasta rápido. Então chegou a debochar do crime que ele comete. Nós pedimos aos comerciantes que fiquem atentos. Nós estamos aqui trabalhando na Guarda Civil Metropolitana de Goiânia e aqui, através do seu grupo especial Romu, para combater esse tipo de crime. O recado fica, quem quer vir para a nossa cidade para trabalhar, para ajudar a nossa cidade no crescimento econômico e social, tudo bem. Vem para praticar crime, vai voltar para a sua cidade ou não, mas sim preso, como ele está agora, sem direito à fiança. E os comerciantes continuem contando conosco. Nós temos aí o nosso 153, que é um telefone gratuito, e também o nosso Romu Denúncias, que é o 995749570. 995749570, 24 horas no ar. Olha, Branquinho, inclusive, parabenizando a equipe de Romu, que está sempre presente aqui. Aí, para você, Branquinho, entender melhor, vai vendo. O cara chega e fala assim, ó, eu trouxe 50 reais para trocar. Aí a pessoa dá nota de 50, ele diz, não, mas eu já te dei 50. Aí, vi aquele rolo. Em poucos segundos, ele consegue 100, 150, 200 ou 300 reais. E aí, ele sai fazendo isso, Branquinho, em várias lojas, oferecendo a caridade de levar dinheiro para troco, mas, na verdade, numa lábia rápida, ele sempre encontra lojas com grande movimento, ele acaba dizendo, não, mas eu já te dei a nota de 100. Não, não deu, não. Dei, dei, pega e vai, traz e traz e traz e traz e acaba levando, dando prejuízo para o comerciante. Dava, né? Porque agora dá preço. Agora eu entendi. Pra te ver, agradeço aí ao Wagner Rodrigues, o pessoal da Romu. Dudu, eu gostei tanto que eu quero ver ele explicando. Ele lembra demais o Batoré, que Deus o tenha. Deixa eu ver a carinha dele lá, Dudu. Ah, para, ô! Fala. Não, é 50 reais, senhor. Aí a gente chega, pede uma nota para trocar e dá um valor, com mais um valor. Aí, aquele, junta os dois valores, tipo, tu pede 50 e tu dá 40. Aí, tu pega mais 60 e dá 100. Aí, a mulher te dá 9 de 100. E a gente, mas não sou de costume disso, não. Ah, parou! Ah, parou! A cara do Batoré, o cara. Valeu, Fred Silveira. Agradeço o pessoal da Romu aí, fazendo um grande trabalho. E aí, o pessoal da Romu 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 aí.